Fala galera, Marshall aqui de novo com vocês, trazendo mais um episódio da nossa Master Liga do PES 2019. E aí, o que vocês estão achando? Deixa aí no comentário, não se esqueça de se inscrever, já deixa aquele like, se você tá chegando agora já comenta aí ó, cheguei, beleza? Vou colocar o headset aqui e vamos lá pro nosso PES 2019 Master Liga. Galera, a gente teve um início de temporada péssimo, péssimo, péssimo e a gente precisa muito de alteração. Eu vou começar aqui já ó, o gerenciamento do time aqui, eu já vou mudar aqui a formação do time, eu não gosto de jogar no 4-4-2, que é a, não, 4-3-1-2, que tá aqui na, na, na tática já pré-determinada aqui, pré-definida. Eu vou alterar essa formação aqui, eu vou colocar uma formação que eu gosto mais, é, com dois volantes, não, muito retranqueira, eu vou colocar aqui ó, com um volante, dois ali no meio, ponta direita, ponta esquerda e um centro avante. Zagueiro, beleza, é essa daqui que a gente vai jogar, a partir de agora, vamos ver se já vai surtir alguma coisa, vamos ver aqui pra, as posições, ó, tá todo mundo aqui numa boa, e agora, do ABD que não tá muito ali, tá com a setinha pra baixo, eu vou trocar novamente aqui ó, vou tirar o amorel e vou colocar o, opa, cadê? Aqui ó, vou colocar o Denair que entrou bem no, no jogo passado, infelizmente a gente perdeu, mas ele jogou bem, e vamos manter assim por enquanto, a gente vai precisar, na verdade a gente vai ter que correr atrás de, de algumas, ó, tá vendo, ó, ele não joga bem aqui na ponta esquerda, com um overall de 69, ele é ponta, ó, ele é ponta direita, a ponta esquerda vai cair pra 74, mas ele joga lá também, aqui também 74, então eu vou colocar, e agora? Colocar aqui na ponta direita pra 74, o Fikir vai ficar, deixa eu, eu vou atrasar o Fikir aqui ó, aqui ó, o que ele vai render mais, e aqui eu vou colocar o nosso ponta direita aqui ó, o Cornet, o Cornet, beleza, nosso centroavante 78, vai mantê-lo ali, não vamos mantê-lo não, vamos colocar o Dias aqui ó, 82, e beleza, já dá pra gente começar, vamos ver como é que ficou, vamos fazer o primeiro jogo aí, vamos avançar aqui, vamos começar aí o jogo, vamos ver se as nossas alterações surtiram algum efeito, se vamos conseguir jogar melhor do que vínhamos jogando, vamos já cortar aqui a entrada dos jogadores, e vamos, Neto, para o jogo, beleza? Ó, já conseguimos aí uma bela de uma roubada, opa, ixi, mas aí eu tava meio, ó, tava com o corpo desalinhado ali, mas aí, aos 3 minutos já a primeira finalização, será que subitiu o efeito ali, conseguiu uma boa roubada de bola ali no meio, já conseguimos chegar até ali a finalização, e isso ó, falei que ele tinha entrado bem no jogo, ó, olha aí a classe do rapaz, sai jogando bonito, sai tocando, nada de chutão, perdeu e já recuperamos a bola, vai lá em cima aqui, vamos tocando, vamos tocando a bola, isso aí, ó, Rafael chegou aqui no apoio, jogou bonito de novo ali no meio, olha lá, olha aí, ó, é assim, é isso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, boa, ah, moleque, golaço, e agora, como que é a pronúncia, é corneto, 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 sei lá, só sei que fez o gol, ah, moleque, golaço, é gol do Lyon, é nosso, 1 a 0, tem um lateral perigosíssimo, opa, ah, mas essa é a antecipação aqui, agora o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o que lançou lá em cima, bonito, bolão, tocou embaixo, lá em cima, quando ele passando, chegou nele, de primeira, que golaço, que golaço, meus amigos, que que é isso, rapaz, que que é isso, meus amigos, que jogada, hein, que jogada foi essa, meu irmão, caramba, ó, passou, olha, de primeira ali, o passe de primeira, a finalização de primeira, que golaço, que golaço foi esse, ó, ajeitou ali, meio que de bochecha, deu um beijo na bola, né, falou, vai, golaço, golaço, 2 a 0, galera, tô achando que deu certo, hein, tô achando que ficou bom o nosso time aí, só em busca depois aí, de alguns reforços, mas já, a formação já melhorou bastante, o Fekir, de novo ali com a bola, abriu, jogando aqui pelo meio, olha o toquinho de qualquer, ó o Fekir passando, ó o Fekir passando, cortou o zagueiro, bateu, espirrado na bola, caras, 23 minutos, hein, a gente tá, ainda bem, vai contratar aqui com o Fekir, olha lá, livrinho, recebeu, tocou, tem opção, passou pelo meio de qualquer, o Fekir, bateu, Mariano, Mariano, que defesaça do goleiro, salvando aí o terceiro gol, e o Lyon tá jogando muito, tá jogando muito, ó o zagueirão subindo, ó o zagueirão subindo, esse entrou, vai ser titular, trazou bonito, chegou, chegou no ataque, o toque de calcanhar, bateu, bateu mal, bateu mal, demais, e final do primeiro tempo, 2 a 0, estamos ganhando de 2 a 0, esse Mariano Guilamo, o gol do Dias aos 16 minutos, e outro do Cornê aos 10, vamos direto, vamos, até esqueci de ver, empolgado aqui com o jogo, esqueci de olhar as estatísticas aí, do primeiro tempo, me assustei agora, pensei que ele tinha tomado um cartãozinho, de gobeira ali, a falta totalmente desnecessária, de tentar ali pegar, e cheguei atrasado, e cadê atingindo, o jogador do Dias, levantou a cabeça e abriu a jogada, lá na direita, bola enfiada entre a marcação, tentou ali por entre os adversários, caramba, que triangulação, bicho, fecha, 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 pega o goleiro, que defesaça do goleiro, salvando, olha rapaz, salvando o nosso time aí, eu pensei que a gente tomava o gol, agora ia ficar 2 a 1, olha que defesaça, salvando o time do Lyon, é isso aí goleiro, vamos embora, a defesa foi bonita, tentou o passe, será que alguém chega? uuuh, rapaz, olha que corte, maravilhoso, em cima, na hora, olha, o contra-ataque, a posição é legal, recebeu, ai, caramba, bicho, esse a gente passa ali, antecipou o zagueiro ali, e eu adiantei demais a bola, mas a posse de bola ainda é nossa, tem a bola aqui na ponta, recebeu, bonito, tem espaço, vai cabecear, aaaaaa, tirou de lazar, boa, opa, isso vai dar falta, escanteio, escanteio, ele protegeu a bola, abriu, tocou para receber na frente, que recebeu, vai bater para o gol, a pancada, que pancada, né, que paulada, bicho, olha, passou, recebeu, o Leirão ali para salvar, o terceiro gol do Leão, espanteio para a área, abiciou, a bola sobrou, o Leirão por área, o Leirão está pegando tudo, olha, sobrou, já, do jeito que vem, bateu para o gol, mais um escanteio, vamos jogar lá, mais para o segundo pau, joga mais atrás, está no meio da bagunça, está no game, posse de bola ainda é, é do Leão, vem tocando, tocou aqui na área, recebeu, tocou, recebeu na frente, tinta da trave, não entra, cara, que jogada, olha, que toquinho, tocou, passou, recebeu, era para tocar um pouquinho, mas a frente, ele ia chegar batendo, teve que dar uma freada ali, mas a oportunidade foi muito boa, e bolão, percebeu, e volta, olha o toque no meio, tocou embaixo, para bater o gol, aberto, é para matar, passa a régua e pede a conta, que acabou, 3, esse é o terceiro gol do Leão, que magaville, rapaziada, olha só, tocou, recebeu na frente, olha, cara, centroavante, só colocou embaixo ali, só tocou, olha lá, podia ter batido, não, ele tocou para o campanheiro, pegar o gol livre, 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 sem ninguém, só para colocar no fundo das redes, e no finalzinho, 3 a 0, para o nosso time, 3 a 0, para o Leão, em cima do Dinamo, que jogo bom para a nossa equipe, será que as alterações surtiram efeito, o que vocês acham aí, foi muito bom, cara, posse de bola de 50% para ambos os lados, 11 chutes a gol, 11 chutes a gol, contra apenas 1 do Dinamo, cara, jogamos bem para caramba, gostei do jogo, foi excelente, a nossa primeira vitória aqui na Master League, parece, parece que as nossas substituições, a nossa mudança aí na formação tática do time, parece que surtiu efeito, galera, vamos atrás de alguns reforços, ver quem que a gente consegue trazer aí agora para o Leão, apesar que ainda está tudo no começo, aí a gente tem os resultados aí da rodada, da taça de clubes da Europa, beleza? A gente tem aí o Roma, perdendo aí de 1 a 0, o Sporting perdendo de 4 a 1, caramba, a gente ganhando aí de 3 a 0, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, conseguimos aí um bom resultado, beleza galera, olha aí, anúncio da convocação da seleção, obviamente, a gente não está, a gente recebeu mais uma oferta aí para o Marcelo, as convocações da seleção foram anunciadas para o Amistoso Internacional, 6 jogadores da nossa equipe foram convocados para a seleção, 6, cara, nosso time está bem visto, então beleza galera, eu vou fechar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, as nossas alterações, a nossa mudança de tática aí, surtiu efeito, e vamos ver como é que vai ficar nos próximos jogos, então deixa aí o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para continuar acompanhando aí a nossa Master Liga, beleza, eu espero ver você no próximo vídeo, valeu galera, falou, tchau!